Oi, pessoal! Olha quem tá no brechó fazendo compra. Bastante coisa aqui, ó. Gente, compensa muito ir no brechó trocar roupa. É, eu posso deixar como dica, né? Essa é minha irmã. Esse da Carters, que graça. Até seis meses. Gente, olha essa blusa aqui, graça por R$1,50. Muito barato. E a qualidade dela tá ótima. Vai lá. Gente, olha esse aqui da Carters por R$2. Uma graça. Olha a minha cara de wear. E a sua outra arruma, cara. Vai sair no vídeo. Ai, Luiz, tá dormindo. E as nossas compras ali. Cadê? Eu fui na perfumaria comprar um desodorante. E acabei comprando R$100. Desodorante é o caro. Vira aquela mão ali. Isso. Olha eu aqui, pessoal. Ai, tô horrorosa. Cara, lavar dérima com a minha... Meu cabelo de toalha. Acabei de sair do banho. Eu deixei a olhinha no banho, tomando banho. Bicho, a doce chorou. Corta, corta, corta a gravação. Corta. Pessoal, eu tô aqui na minha cozinha porque a luz é um pouquinho melhor. A luz é mais forte. Eu vou mostrar esse macacão aqui. Aqui é a minha secadora, gente. Tô gravando em cima da secadora. Eu achei ele gigantesco. Ele é de 3 a 6 meses da marca Ted Boom. E eu gosto muito dessa marca. Eu acho que tem uma qualidade ótima os produtos dela. Na verdade, eu nem sei aonde que vende essa marca. Se vocês souberem, vocês me falam. Porque antes era no... Acho que no Walmart. Eu gosto muito dessa marca pra roupa de bebê. Aí eu paguei R$18. Esse aqui foi o mais carinho, né? Do lado do Berechol foi R$18,90. Mas o preço original dele deve ser uns R$50, né? Ele tá em ótimo estado, ó. Em ótimo estado. Então, compensou bastante comprar e trocar no Berechol. Esse daqui, eu gostei muito dele, ó. Ele é de algodão. Bem grandão, gente, ó. Também é da marca... É da Bambini. R$12,18 meses. Adorei esse bodezinho aqui. De florzinha. Olha, gente. Foi R$1,90. E ele é aquele de 3, de algodão. Eu adorei esse aqui, gente. Olha. É tipo um pijama de bolinha. Da marca Garanimais. De 0 a 6 meses. Foi R$5,90. Adorei esse aqui, gente. Também, ó. É um bode com sainha. Ele tá com um pequeno manchinho aqui, tá vendo? Então, é por isso que eles deixam mais barato. Esse aqui eu paguei R$2,00, gente. Da BB Básico. 6, 9 meses. Amei esse vestidinho aqui. Na verdade, eu tinha amado todos os vestidos, mas não dava pra trazer tudo. Então, eu e a minha irmã, a gente escolheu trazer esse daqui, que é muito chique. Vou tentar mostrar só ele. Aqui na minha cozinha, tá em reforma, gente. Reforma, não. Coloca um bodezinho por baixo, de manga longa. É da marca Matini. Foi R$18,90 também. E ele é uma graça. Tinha um mais lindo que o outro. Vou colocar um videozinho que a minha irmã fez. Deu mostrando eles, ó. Ai, misturei agora. Ah, tem esse aqui também, ó. Tem um coração de oncinha. Esse aqui tá meio manchadinho. Da marca... Esse foi baratinho, ó. Foi R$2,90 esse daqui. Porque ele tá meio manchado. Aqui. Mas eu vou tentar tirar essa mancha. E é mais pra ela dormir mesmo. Porque aqui em casa é muito frio. E... Nossa, ele tá bem manchado. Por isso que foi barato. E ela dorme... Ela se descobre, né? Então, aí. Esse aqui. Esse bodezinho da Carters. Meu achado. Olha, gente. Que lindeza. Foi, ó. R$2,50, gente. Muito barato, ó. Até seis meses. Só que veste até dois anos, né? Fala sério. Essas roupas da Carters... Elas são eternas. Roupas eternas da Carters. Gente, esse macacãozinho aqui... De zíper. Meu sonho. Macacãozinho de zíper, ó. Pijaminha. Paguei quanto? R$24,90, gente. Nele. Até seis meses. As roupas da Carters, elas são eternas. Quantas pessoas... Crianças devem ter usado. Ele tá batidinho. Mas eu achei que tá em ótimo estado, ó. Meu sonho. E essa calça também, ó. Tá em excelente estado. Da marca Milon. Adorei ela. De algodãozinho. Pelo confortável. Foi R$1,00, gente. Então, essa foi a parte da Dulce Angelina. Deixa eu colocar aqui. Em cima da panela. Depois eu vou lavar, tá? Agora do Lian, gente. Amei essa camisa aqui. Da marca Little. Ó, ela é daquele tecido quentinho. E eu peguei pra, assim, um dia ir pra igreja. Tá mais friozinho. Só colocar ela. Sempre. Ó lá. Sabe aquele... Tipo, já que tinha aquele tecido quentinho. Aí tem os botõezinhos aqui. Muito fofa. Ela foi R$14,00. Olha, gente. Essa aqui, o Lian tava precisando de blusa de frio. E ele não gosta de blusa de zíper. E ele só tava com blusa de zíper. Aí eu peguei essa aqui. Que ela tá bem grande pra ele ainda. R$4,90. Da marca Heavy Texts. R$4,64. Essa daqui, gente. Eu achei uma gracinha. Pra usar, assim, nos dias mais frios. Foi R$2,90 essa blusa. Tipo, uma malha, assim, quentinha. Essa daqui do T-Rex. Aqui, aquelas blusas de... Não tá focando. Blusa Inés. Mangalonga. R$1,50. Tá sem etiqueta. Ah, não. Tá aqui, ó. Marca Poinho. Gostei bastante dessa aqui, ó. De tricôzinho. Não sei se tá dando pra aparecer aqui. A luz tá meio estranha. Aí. Ó. Marronzinha. Pra usar em casa, assim, num dia mais friozinho. Gostei bastante também. Ela tá bem batidinha, mas... Vou mostrar aqui agora. Essa roupa... Ó, essa tá bem grande. Foi R$5,90. Tamanho 3. Mas tá enorme esse tamanho 3, ó. Do menininho. Mudando. Essa aqui tá bem velhinha. Meio salmão, ó. E eu gosto de colocar essas blusas mais nele pra dormir. Porque ele não dorme de coberta. Foi R$4,90. Tinha muita opção de roupa pra menina lá. Mas aí eu fiquei feliz de ter encontrado essas blusas frio. No inverno ele já tá tranquilo. Ó. Essa aqui foi R$3,90. E essa daqui, ó. De skate. Foi quanto? R$6,90. Essa foi mais... Eu vou colocar todas essas roupas pra lavar. E eu passei na Teru e eu comprei algumas coisinhas. Essa meia eu comprei pra mim na loja de... Porque eu comprei uma bota pra mim também. Comprei esses algodão pra limpar o bumbum da Dulce. Foi R$4,90, se eu não me engano. Na farmácia costuma custar mais caro. Comprei esse alicate aqui, ó. Foi R$7,90. Esses... Acho flexíveis, baby. Que também foi R$7,90. Eu gosto bastante de usar pra poupar o vidinho na Dulce, né. Desse jeito. Comprei esse pacotinho de lixo. Que foi R$1,00. R$2,00. Deixa eu buscar esse aqui. É uma opção... Uma opção de opções melhores, ó. Eu já tava com pressa. Com pressa aqui que foi R$5,90. Que é grandinha, ó. Mais grossinha. Pra deixar... Deixar o alunzinho do pé. Eu tava falando desse desodorante. Nós falaram... Acabou a bateria, eu fui carregar ele. Gente, ele é um desodorante sem alumínio. E tem um cheirinho de vovô, assim. Essa linha dessa alma de flores, sabe? Mas ele é uma boa opção pra... Quando não dá pra gente preparar o nosso próprio desodorante. Pra não usar aquele desodorante cheio de química e metais pesados, né. Que os outros tem. Aquele enrolão tem muito. É o primeiro ingrediente. Porque... Pra poder ficar o desodorante quando tá naquela consistência, né. Paguei R$3,00, gente. Hiper barato. R$0,90 mil. Comprei esses dois esmaltes aqui. Rosinha da Risqué. E esse aqui da Dallus. Ah, esse aqui eu já falei. Essas foram as nossas comprinhas, gente. Eu vou mostrar pra vocês a minha bota também. Olha, gente. Uma gracinha a minha bota. Eu não queria esse modelo, mas só tinha esse modelo de R$36,00. Eu queria uma mais baixinha, que eu gosto muito de usar bota com saia. E eu paguei R$50,00 nela. Tava na promoção. Eu achei que ela tem bastante qualidade. A sola dela é boa. Da marca Moon City. Também R$36,00. Então, essas foram as nossas comprinhas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Da dica do brechó. Ó, eu tô aqui na lavanderia. Já coloquei a roupa pra lavar. Bastante lusoforme. Vestidinho AD. A avó tá nova, né. Pôs o forno e a secadora. Então é isso. Pessoal, não esquece de comentar aqui. Se você já foi em brechó, o que você acha, tá? De curtir o vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo.